É difícil a vida, difícil a missão do empresário brasileiro se fazer manter no mercado em que ele atua. Notadamente os pequenos, os microempresários, são desafios de toda a ordem que devem estas empresas enfrentar no seu dia a dia. Relacionando-me agora com o custo do produto, saber apurar o custo do produto ou do serviço, temos sempre o assunto tributário em questão. Qual é o custo tributário da sua empresa? Sabedores todos nós que em função do custo teremos a margem de lucro envolvida e o preço da mercadoria ou do serviço que vai ser colocado neste mercado. Então, conhecer, ainda que minimamente, qual é o custo tributário das suas operações é imprescindível. E daí, temos vários tipos de regimes tributários que você, empresário, deve conhecer aproximando-se sempre do seu contador, do seu contabilista, para que ele possa clarear ainda mais esta breve explicação que vou fazer agora. São cinco os regimes tributários que podemos dizer desta maneira. Qual é o primeiro, o mais simples, o que é muito usual, inclusive, é o MEI, o Microempreendedor Individual, que é voltado a alguns segmentos específicos econômicos. O faturamento anual dos MEI, das empresas MEI, é R$ 81 mil por ano. E se você quer saber quais são as atividades que são permitidas ao MEI e quer saber pouco mais sobre qual é o funcionamento, a estrutura, como deve funcionar o MEI, vá ao site portaldoempreendedor.gov.br. Então, temos aqui a figura do MEI. Do lado oposto, uma figura chamada regime do lucro arbitrado. Eu, na minha jornada profissional, nunca vi uma empresa atuar neste regime. Então, vamos poupar todos vocês de explicar o que é o regime arbitrado de tributação. Vamos aos outros três, portanto. Temos o regime do Simples Nacional, tão conhecido por todos nós. Temos outro regime do lucro presumido. E, por fim, o lucro real. O regime do Simples Nacional, cuidado para aquelas micro e pequenas empresas que têm faturamento. Teto, que deve ser aumentado o quanto antes, diga-se, de R$ 4 milhões e R$ 800 mil. Também, para este regime, existem atividades que são vedadas pela legislação. Tome cuidado. Você pode, inclusive, ser excluído do regime do Simples Nacional em função desta escolha indevida relacionada à atividade não permitida do Simples. Ou, então, ser excluído do regime por ter ultrapassado os R$ 4 milhões e R$ 800 mil de receita bruta anual. Ou porque o sócio, pessoa física, o CPF, participa do quadro societário de outras empresas. E o somatório no CPF do sócio de todas essas empresas na qual ele participa de maneira consolidada, ultrapassa R$ 4 milhões e R$ 800 mil, fazendo com que ele tenha, nesses casos, que optar por entre dois dos outros regimes citados aqui. Se não é Simples Nacional, será lucro presumido ou lucro real. Normalmente, este empresário vai para o regime do lucro presumido, que é muito custoso em termos tributários para a empresa. Ufa! Fui claro? Muito obrigado a todos. Sempre uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. Tchau! 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 Obrigado.